é vamos nadar com o tio mais um pouco e com a sofia sua amiga tá aí é a água é a piscina aqui ó devagar tinha que estar bem forte porque eu te segui bem forte né bem devagarinho ó bem fofinho para você se adaptar novamente porque a sofia ela não faltou nas aulas você andou faltando muito aqui vamos vamos ver a sofia vamos sofia tem uma pessoa aqui que quer falar com você ó a a ah 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 O que é isso? Tchau, tchau. Ah, vou fazer tudo, essa bota está sendo Mamãe, Mayara Virado para vocês, vejam o que vai ver com essa manada aqui Só o gostinho de lá, alongando bem a mãozinha Antes de girar, levanta, tira a mão e volta para o outro lado Conversando com eles E aí E aí E aí Além da massagem, a água vai dar um pouquinho no rosto dele para ele forçar uma adaptação Olhar um pouco a cabeça dele É para respingar mesmo Pende, né? Ao ponto de não ser um estímulo que force a pineia dele, o reflexo da epiglote Ele está se adaptando à água no rostinho mesmo Agora não, foi demais e ele travou Ele está rindo Ó Então a gente pode aumentar, né? Esse fluxo de água E aí sim ele vai entrar no reflexo da epiglote, ó E volta sozinho a respirar normalmente Ele mesmo trava Né? Pega aqui a água Enquanto isso, na aula, estão as palavras da própria mamãe, né? É mais para confortar, mais para dizer, ó, estamos aqui, estamos seguros Do que fome mesmo, então, a mamãe e o Maiara amamentendo No meio da aula E claro, depois que eu for pegar o Levi, eu não posso fazer manobras muito bruscas, né? De ficar saltando, pulando, tá? Acabando de ser amamentado A gente volta para a aula para ele se readaptar Ele veio... Faltou, acho que umas duas, três aulas, assim, na sequência Então hoje é uma readaptação Para a gente poder, diferente da baixinha aqui Que não para a sala E ela mesma mergulhando sozinha, ó Olha lá, ela acha que já pode fazer tudo sozinha Vamos passar? Matiu? Vamos? Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Com várias emoções Ele ri, ele chora... Ele ri, ele chora... Ele ri... Não importa... Nem sei, não sei Ele está meio... Ele está meio... Ele está meio... Ele está meio... Ele está aqui, ó Vamos passar, gente, ó Vamos passar, gente, ó Isso... Isso... Alegria... Alegria... Então agora... ...da aqui nasceu... Na estilo.... Deixa eu sair depois A gente vai começar A gente vaiaudir a ela A gente vai falar Não sei... A gente vai sair... C천air... Tchau, tchau. O reflexo natatório, ele termina, ainda não sabemos porquê, no quarto mês, bem nesse marco mesmo que o Levi dá, juntamente com a Sofia. Ele vem do nascimento ao terceiro, quarto mês de vida e ele cessa. Então, se eu largasse o Levi aqui, ele ainda entende que ele precisa mexer a perna para chegar na mãe. Então, eu dou esse estímulo aqui de jogar água para eles fazerem esse trabalho de perna e a mãe chamando. Então, se eu largasse ele, antes dos três meses, antes do quarto mês, ele faria o reflexo natatório, ou seja, ele alternaria braços e pernas normalmente. E ainda investigando isso, toda a comunidade científica, no quarto mês, há uma hipótese de que eles ganham maior massa e gordura, ou seja, eles têm um estirão de crescimento no quarto mês, uma restrição organística e que eles perdem. Ou seja, é mielinizado isso no cérebro, ou seja, eu entendo agora que para chegar na minha mãe, eu preciso gerar propulsão de braços e pernas. Tendo só esse estímulo, direita, esquerda, para lá e para cá, eu preciso fazer com que ele utilize as mãos e as pernas. E ele entender que eu tenho uma mão, eu tenho uma perna e parar, né, que muitos pais acham que o bebê é muito pequenininho e que ele não sabe nada, que ele não entende nada e as pesquisas mostram o contrário, que eles estão anos-luz na nossa frente, em termos de estímulo e entendimento do corpo, e a água ajuda bastante isso. Dime que ele está, Dime. Olha, eu vi, nós vamos mergulhar assim, ó. Combinado? Vamos? Um, dois, três e já! Pronto, pode voltar. Muito bem, está de parabéns. Vamos tentar ir até a mamãe assim? Vamos até a mamãe? Um, dois, três e já! Viva! 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 Muito bem! Quase parabéns! E ele fez, gente! Socio! Foi ótimo, parabéns! Tchau, tchau.